Todo brasileiro, independentemente da condição social, da cor ou da religião, precisa conhecer e ter consciência dos seus deveres com o Estado e a sociedade, e também dos seus direitos. Isso é cidadania. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Realizar operações bancárias pela internet é prático e, muitas vezes, uma economia de tempo. Vantagens como não ter que enfrentar filas e ter acesso à conta a qualquer hora facilitam a vida. Mas fique atento, as fraudes eletrônicas aumentam a cada ano. E não é só no mundo virtual. Os cheques e os cartões de crédito estão na lista de crimes de estelionato mais comuns. Gabriela, ao se matricular na academia, optou pelo pagamento com cheques. Fui até a academia e eu fui fazer o plano anual, que eu tenho que deixar 12 cheques lá. Mas, para espanto da jornalista, um dos cheques de R$ 370 foi descontado antes do prazo e com um valor 10 vezes maior. O início do mês de março foi compensado o cheque de abril, que seria só para entrar no dia 5. E aí eu já achei estranho, né? Quando eu fui ver na minha conta, o valor estava completamente alterado. Era R$ 370 e foi compensado R$ 3.700. Aí eu fui direto na minha agência, na hora, para resolver esse problema e foi constatada a fraude. E casos parecidos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Em um deles, os estelionatários abriram uma conta bancária com um documento falso e emitiram vários cheques. No outro, a conta foi aberta com documentos originais, porém, a assinatura foi falsificada. Os clientes tiveram os nomes negativados e pediram indenização por danos morais. Para o relator dos processos, ministro Luiz Felipe Salomão, devido ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe indenização para as duas vítimas. Quando estamos tratando de relação de consumo, essa questão da conduta, ela é excluída. Ou seja, passa a existir a responsabilidade objetiva. Qual que é o risco do banco em relação a isso? Ele sabe do risco que ele está correndo, ele sabe da responsabilidade que ele tem em averiguar aquilo, justamente para ele mesmo não ter prejuízo. O prejuízo que ele tiver, ele não pode compartilhar ou repassar para o terceiro, que é o consumidor. Então, ou seja, a responsabilidade objetiva, que foi justamente o acordo do ministro, ele deixa claro. Aqui a gente não averigua, a gente não vai analisar se teve conduta certa, se o funcionário fez um negócio certo ou não. O que a gente vai analisar é o seguinte, o que gerou aquilo? Gerou um dano? Gerou. Ah, mas foi sem querer, eles agiram de boa fé. Independe. O Código Civil, principalmente o artigo 14 do CDC, ele deixa bem claro. O fornecedor, independente de culpa, responde pelo prejuízo do consumidor. A segunda sessão do STJ determinou indenização por danos morais de R$ 15 mil cada uma, com correção monetária e juros, além da imediata exclusão dos nomes do cadastro de inadimplentes. Todo dano, quando ele é arbitrado, ele tem três funções. A punitiva, a compensatória e a preventiva. A compensatória trabalha numa questão de evitar com que o consumidor, aquela pessoa que esteja recebendo dano, não se enriqueça ilicitamente. Ou seja, é uma forma que a lei encontrou de tentar compensar aquele dano que a pessoa sofreu. A preventiva é para aquela pessoa que agiu, não faça novamente. Ou seja, num caso do banco, que ele conserte, que ele invista mais no sistema dele, para que ele não ocorrer mais. E também a questão punitiva. Ou seja, você errou. Se você errou, você vai ter uma punição, depois de tudo comprovado. As fraudes mais comuns são cheque falsificado, cartão de crédito clonado e violação do sistema de dados do banco. No caso de qualquer uma dessas situações, é preciso ir até a agência bancária para confirmar a falsificação ou violação. A vítima deve cobrar do banco a retirada do seu nome do sistema de devedores e de cheques sem fundos, além de pedir o ressarcimento de qualquer taxa que tenha sido cobrada indevidamente. É muito importante também registrar um boletim de ocorrência para evitar cobranças judiciais. E as fraudes eletrônicas também vêm aumentando muito nos últimos anos. A internet é uma facilidade para os usuários e também para os estelionatários, que usam a rede mundial para cometerem os crimes da vida real no mundo virtual. Este consultor de marketing digital especialista em crimes cibernéticos explica que a exposição em excesso dos dados pessoais nas redes sociais é um prato cheio para os golpistas. Ele também cita os principais tipos de delitos na internet. Crimes mais comuns, eles são antigos e ainda existem, né? Que são as páginas de phishing, que são páginas fakes, onde você é direcionado para uma página que tem toda a cara do seu banco e a pessoa entra lá, coloca os dados. Quando ela coloca os dados dela, o login, a senha, já é capturada as informações e as pessoas, os estelionatários, vão usar isso para roubar dinheiro e etc. Um outro muito comum é o e-mail. Recebe um e-mail e coloca dados. Ou então associações comerciais, páginas da Receita Federal, ou então se passando como Receita Federal. Para evitar cair em fraudes eletrônicas, dicas simples devem ser observadas pelos usuários da internet. Três coisas basicamente eu considero, três. Número um, nomes completos. Através de nome completo eu consigo descobrir quem é você. Então geralmente um nome e um sobrenome, é o mais aconselhado. O segundo é com relação a dados que você coloca. Por exemplo, preenche esse formulário e você sabe que não é uma coisa tão importante, mas ele pede CPF, identidade, endereço completo e etc. Então aí a pessoa vai ter que medir se ela realmente vai querer fazer aquilo ou coloca qualquer tipo de dado, tá certo? E o outro é o excesso de informação da vida pessoal. Relacionamentos, viagens, coisas que faz. A Gabriela espera não ter mais problemas com fraudes físicas e nem virtuais. Agora eu sei que a gente está sujeito a qualquer tipo de fraude o tempo inteiro. Então vou tomar muito mais cuidado, vou usar cheque, essas coisas. De 2010 a 2014, 18 médicos brasileiros tiveram registros cassados por erro profissional. Um assunto delicado para o paciente e também para os profissionais de saúde. Quem sofrer algum dano em razão da má prática médica pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina. Vidas interrompidas, sequelas que ficam para sempre. Erro médico, um dano provocado por uma conduta profissional inadequada. Era uma menina saudável, mas tinha vontade de mudar um pouco. Alguma coisa nela incomodava, sabe? Assim, uma celulite, né? Era super vaidosa. Ela sempre quis mudar, né? Então, naquele tempo, ela fazia massagem numa clínica lá que ela conheceu o Marcelo Carona. Indicada pelas massagistas, que ele era o melhor que ia resolver o problema dela. Após 12 anos, a tristeza é a mesma. Dona Tereza perdeu a filha, a Graziella, após uma lipoaspiração. A jovem, que na época tinha 26 anos, passou pelo procedimento, mas teve complicações. Uma semana depois da operação, precisou ser internada novamente. Graziella tinha uma grave infecção. Ela já chegou em casa com problemas. Vomitando, tendo febre, tendo dor. E não dormia. Aí ela ficou um dia e meio na UTI. Aí saiu para um apartamento. Eu acompanhei, fiquei lá uns dias com ela. Até que o cara um cismou de fazer uma drenagem nela. Nessa drenagem é que tudo complicou mais ainda. Ela já foi direto para a UTI, ficou em estado de coma. E de lá não saiu mais. O médico Marcelo Caron não estava habilitado para realizar cirurgias plásticas. Mas mesmo assim se apresentava como especialista em lipoaspiração. Ele é acusado pela morte de outras quatro pacientes. E por deformações gravíssimas em outras 29. Mas no caso da Graziella, ele foi condenado. O que determinou essa condenação foi que, na época do procedimento de lipoaspiração, o doutor Marcelo Caron estava com a habilitação suspensa. E que, no decorrer do pós-operatório, essa paciente apresentou algumas complicações. E o tribunal entendeu que houve, com base nas provas, a internação tardia dessa paciente. Então, fundado nessas premissas, houve a condenação solidária, tanto do hospital, quanto do médico. A primeira turma do STJ autorizou o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco a reabrir processo para apurar falta ético-disciplinar contra o médico, que realizou uma esterectomia, que é a retirada do útero sem comprovação de necessidade. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia arquivado o processo por prescrição, já que a paciente havia sido operada em 1988. Mas o STJ considerou que o prazo é de 2001, data em que o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco tomou conhecimento da suposta infração e abriu o processo para apurar o caso. De acordo com a decisão do STJ, esse prazo prescricional para apuração dessa falta ética, ele se inicia a partir da verificação do fato pelo Conselho Regional de Medicina. Valduir Fernandes é especialista em responsabilidade civil e ética médica. O advogado, que já acompanhou diversos processos de erro médico, afirma que a decisão do STJ vai permitir que outros pacientes busquem seus direitos. Por isso a importância do próprio médico cirurgião plástico, antes de realizar o procedimento, conversar e explicar dos riscos, para que o paciente tenha a oportunidade, ou não, de fazer o procedimento, de ter essa opção. E hoje em dia esse termo tem que estar de forma clara. Caso o paciente sofra algum dano causado por má prática médica, pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina, entidade responsável por aplicar penalidades aos médicos que cometem infrações éticas. O paciente pode também entrar com um processo na Justiça para pedir indenização pelos danos sofridos e a condenação criminal do médico. Se o profissional for credenciado de um plano de saúde, também vale a pena formalizar uma reclamação junto à operadora. A maioria dos hospitais tem comissões de ética médica ou conselhos gestores que podem ser acionados. Inclusive, se o atendimento for prestado na rede pública. Os casos mais comuns relacionados à acusação de erro médico estão ligados às especialidades de cirurgia plástica, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral e ortopedia. Mas outros profissionais de saúde também estão sujeitos à abertura de processos. O cidadão que está operando uma máquina, aquele que está aplicando medicamento, o enfermeiro, qualquer profissional de saúde está sujeito a responder também por crime cuposo ou crime doloso, em razão de ocorrer um dano que ele tenha dado causa. Em caso de uma lesão corporal leve ou grave, ou ainda se acontecer a morte de alguém, o paciente ou a família devem procurar o Ministério Público. Será feita uma análise para verificar a culpa do médico ou do profissional de saúde que atuou no caso. Se ficar comprovada a culpa, o Ministério Público pode dar início à ação penal, buscando a punição do profissional. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Quem não gosta de ler um bom livro, apreciar obras de arte ou escutar uma música para descontrair? Livros, quadros e músicas são alguns exemplos de produtos que, se caírem no gosto do público, podem render fortunas para os autores. Mas como garantir que os criadores de cultura tenham acesso ao retorno financeiro de seus trabalhos? É o que vamos descobrir agora com a repórter Erika Blaine. Elton Scartazzini já pintou mais de 200 quadros. Um deles é motivo de orgulho e também de dor de cabeça. Samambaia, 1989. O quadro é uma homenagem à cidade onde o artista mora há 26 anos. Quando pintou, queria que fosse uma certidão de nascimento do lugar em forma de arte. Ideia que deu certo, porque desde então a obra foi reproduzida em cartilhas, folders e cartazes da cidade. Tudo com consentimento do artista. Mas um dia, Elton teve uma surpresa nada agradável. A imagem do quadro foi usada, sem permissão, na capa de uma agenda telefônica. Elton não ganhou um centavo sequer. Nem ao menos foi citado como artista que pintou o quadro original. Eu não gostaria de ver o meu quadro publicado? Claro que sim, eu gosto de ver o meu. Mas nesse caso, eu fiquei, achei estranho, né? Uma pessoa explorando o meu trabalho sem nem me dar satisfação. É uma situação complicada, não é, Poliana? É mesmo, Erika. Mas é pra isso que a Lei 9.610, de 1998, existe. proteger a propriedade intelectual de autores de obras literárias, artísticas ou mesmo científicas. A Lei sobre os Direitos Autorais determina que obras teatrais, composições musicais, literárias e científicas não podem ser usadas em representações e execuções públicas sem prévia expressa autorização do autor ou do titular. Com base nessa Lei de Direitos Autorais, tanto aquele que usa como aquele que cria tem condições de saber o que fazer, né? E como fazer. É bom registrar. Existem órgãos competentes pra isso, como, por exemplo, um texto pode ser registrado na Biblioteca Nacional. E você vai ter lá o registro, o que confere uma certa autenticidade e lhe dá aquele resguardo no que diz respeito à anterioridade na criação. Quando você registra, você comprova que você criou aquela obra em uma determinada data. E no caso dos artistas plásticos como Elton ou outros produtores de obras científicas e culturais que não têm um órgão específico que os representam. O advogado diz que nada os impede de se resguardarem para evitar que tenham seus direitos autorais violados e fiquem de mãos abanando. Pra quem cria uma obra literária, um livro, ou até uma música, uma canção, que faça o seguinte, pegue essa canção, coloque dentro de um envelope e mande por correio. Pra quem? Pra você mesmo. Quando você lacrar esse envelope e encaminhar pelos correios, o correio vai lá colocar uma chancela com uma data. E aquilo ali é uma comprovação de anterioridade da obra. Os músicos contam com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, desde 1973. Trata-se de um órgão privado, sem fins lucrativos e reconhecido pela Lei do Direito Autoral. É ele que arrecada e distribui os direitos autorais referentes à execução pública musical. A administração do ECAD é feita por associações de gestão coletiva de obras musicais que representam compositores, intérpretes, músicos e produtores fonográficos. Somente no ano passado, foram distribuídos para mais de 140 mil artistas em todo o Brasil aproximadamente 900 milhões de reais. Desses, 19 milhões de reais foram arrecadados de lojas, supermercados e shopping centers. Fez uso da música? Então, clubes, shows, restaurantes que usam música, rádio, televisão, tudo isso é cobrado direitos autorais. Isso também está na Lei de Direitos Autorais. Então, aquele que quer usar um produtor, que quer fazer um filme, quer fazer uma festa, vai até o Escritório Central de Arrecadação e lá ele tem todas as planilhas e como que você pode pagar por aquilo. O que muita gente não sabe é que, para ter acesso aos direitos autorais, o músico precisa fazer a sua parte. Não basta simplesmente compor uma música, por exemplo, e registrá-la em cartório. É preciso que o autor vá até uma das associações que o representa e faça o seu cadastro. São nove associações que compõem a sociedade, a Abramos é uma delas. E o artista, para ele receber o que é arrecadado do ECAD, ele precisa ser filiado a uma dessas novas sociedades. Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ECAD pode cobrar direito autoral do intérprete, ainda que ele seja o próprio autor. Sim, é o próprio artista. Mas o ECAD tem o direito de cobrar. Por quê? Porque pode ser que aquela obra lá envolva o direito de outras pessoas que não apenas daquele que criou a obra. O que o autor de uma obra científica ou intelectual pode fazer se sentir que seu direito autoral foi violado? Ele pode procurar o poder judiciário, pode tentar, amigavelmente, tentar resolver a situação, pode se dirigir ao próprio juizado especial e pleitear aquilo que a própria lei já coloca como parâmetro. Se é um texto, 3 mil exemplares além daquilo que é apreendido. O valor de capa é o que vai ser considerado. Se é uma obra de artes plásticas, estima-se um valor daquela obra, mais uma indenização, eventual indenização por danos morais, se houve algum tipo de modificação da obra, modificação não consentida. Então, aqui o caminho é mesmo pelo poder judiciário, utilizando-se dos parâmetros da Lei nº 9.610. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br. Imagine contratar alguém para fazer um serviço na sua casa e no final o resultado sair bem diferente do esperado. Pois é, quando isso acontece em um tratamento estético dentário, a situação é bem pior. Uma decisão do STJ garantiu indenização ao paciente que foi vítima de um procedimento errado de um dentista. César é um jovem tímido e de poucas palavras. Portador de uma deficiência mental leve. O que mais gosta de fazer é navegar na internet. Nos últimos cinco anos, o contato dele com outras pessoas da mesma idade diminuiu. Mas não porque elas tenham se afastado. Ele mesmo se afastou após sofrer um grande trauma. Em setembro de 2009, César, que tinha 17 anos, foi a um hospital público de Brasília para tirar dois dentes, mas teve os 28 arrancados. O dentista responsável foi obrigado a pagar uma indenização de 51 mil reais à família. Depois dessa cirurgia, o adolescente entrou em depressão, tinha dificuldades para falar e comer e não quis mais ir para a escola. Eu entrei em pânico. Eu fiquei assim... Eu não consegui mexer os pés, as mãos, os braços. Eu fiquei tipo em estado de choque. Porque eu nunca tinha visto aquilo ali na minha frente, na minha vida. E para mim foi muito triste. Ele reclamava que doía, ele não conseguia comer as coisas que ele gosta, né, hoje. Ele reclamava muito. Ficava triste, um dia que ele largava o prato, não queria comer. Eu ficava insistindo atrás, cuidando. Porque foi muito difícil essa fase para a gente. César precisou fazer três cirurgias e nada menos do que 28 implantes para voltar a ter uma vida normal. Ele teve que fazer várias cirurgias para poder fazer os implantes que ele está hoje. Ele passou por um processo muito difícil, muito dolorido. Porque a primeira cirurgia que ele fez demorou sete horas. Ele passou sete horas anestesiado. Então não foi só assim, uma cirurgia só e implantou tudo. Não. Foi várias cirurgias. Foi três cirurgias. Cada cirurgia teve que passar seis meses de uma para a outra. Então isso foi muito constrangedor para ele e para nós. O caso do César mudou o tratamento dentário na Rede Pública de Saúde de Brasília. O presidente do Conselho Regional de Odontologia do DF explica que agora o procedimento adotado é tratar os dentes do paciente e tentar evitar ao máximo a extração. Então quando o paciente tinha vários problemas nos dentes, existia esse protocolo de remoção total dos dentes. Depois do caso desse paciente, o Conselho criou um fórum onde participou a DECOM, a PROVIDA e foi criado um protocolo que hoje a Secretaria de Saúde adota esse protocolo. Hoje o paciente lá é tratado os dentes dele, mesmo que ele precise passar por várias sessões de anestesia geral. Normalmente faz o anestesia geral e se faz naquela sessão todo o tratamento da boca dele. A incidência de casos de doenças periodontais e perda de dentição é muito maior em pessoas acima de 25 anos. Mas a situação também é grave entre os jovens. 40% dos brasileiros entre 15 e 19 anos já perderam pelo menos um dente e o principal motivo é a cárie. 58% dos brasileiros não usam escova de dentes e um terço da população nunca fez um tratamento dentário. O problema com os dentes pode afetar a autoestima das pessoas. Pior ainda se for causado por erro do dentista. Foi o que aconteceu com uma paciente que entrou na justiça contra o ortodontista. Ela alegava que o procedimento não corrigiu o problema que tinha. O dentista se defendeu, dizendo que a paciente não comparecia às consultas de acompanhamento e que não levava o tratamento a sério. A ação foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma decidiram que por se tratar de um procedimento estético, como o uso do aparelho para correção, o ortodontista, profissional que atua neste caso, precisa apresentar resultados positivos. Os magistrados então determinaram que o dentista pagasse à paciente uma indenização de cerca de 20 mil reais. Ela conseguiu provar que ela foi atrás de um tratamento estético. Mesmo após algum tempo de tratamento, não houve algum resultado visível. Então, quando a pessoa procura um dentista para ter um tratamento estético, ela estava querendo um resultado e ela não conseguiu, não alcançou esse resultado e entrou com a ação e ganhou. Para o Conselho Regional de Odontologia do DF, todo procedimento tem riscos. Mas a melhor maneira de evitar dor de cabeça é procurar um profissional especializado no tipo de tratamento que o paciente necessita. Às vezes a gente consegue até superar a expectativa do paciente, mas sempre você vai fazer um planejamento do paciente, normalmente a gente deve orientar o paciente de que, olha, eu vou fazer o melhor possível, mas não eu vou conseguir fazer aquilo que você espera e talvez foge do meu alcance. O César, que nós mostramos no começo da reportagem, conseguiu recuperar o sorriso através do trabalho feito por dentistas voluntários e com o material que ganhou de doações, se fosse pagar, todo o tratamento não sairia por menos de 100 mil reais. Fiz até festa para comemorar. Tão feliz que eu fiquei com os dentes dele. Agradecida a Deus e o pessoal que cuidou, né? Os dentistas que cuidou do caso dele. Direito meu, direito seu. É preciso saber para fazer valer. Obrigada pela companhia. E na semana que vem a nossa Revista Eletrônica está de volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto